As vezes eu me pego pensando se a vida seria melhor com problemas reais Em bilhões de anos nem a deusa diria que eu me deixaria pra trás Se um dia eu visse o apocalipse e tivesse o poder de evitar Talvez eu não os ouvisse, talvez eu existe e faça isso tudo passar Sinta o dilúvio chegar, mas eu aprendi a nadar Tem vezes que eu não aguento, eu tento ver o que te motiva Eu me afogo e as postas parais Eu flutuei com o vento, eu parei o tempo Tudo que eu pedi foi só paz É como ela disse, o apocalipse eu nem tentaria evitar Talvez se você me ouvisse, me ama, o que se eu tivesse? Mas eu aprendi a voar Eu já aprendi Sinta o dilúvio chegar, mas eu aprendi a nadar Eu aprendi a nadar Eu aprendi a nadar Obrigado.